Salve, salve, coelhada! TK Beats no ar aqui mais uma vez e hoje pra falar de alegrias, felicidades, finalmente ela veio, ela veio a vitória depois de mais de 50 dias sem saber o que é ganhar, depois de uma seca aí de 11 jogos sem conseguir uma vitória sem saber o que é vitória desde o mês passado quando ganhamos do Cruzeiro, que não conta muito que é time de Série B finalmente ganhamos em uma vitória maiúscula contra o Bahia em Pituar Sul, lá na Bahia Esse jogo foi incrível, foi uma continuidade do trabalho do Mancini e vamos falar um pouquinho sobre como foi Primeiro, só lembrando, se inscrevam aqui no canal pra receber avisos de novos conteúdos, dos nossos programas semanais aos domingos e também dê um like no vídeo e compartilhe com seus amigos, além de ativar o sininho das notificações pra receber também sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, beleza? Pois bem, começamos hoje o jogo às 7 horas, depois de uma evolução com o Wagner Mancini tivemos um jogo meio ruim contra o Juventude, um jogo muito bom que a gente mereceu ganhar pois dominamos o Internacional e fomos pegar o Bahia que está brigando ali pra entrar no G4 nesse momento, ou ainda muito cedo no campeonato, mas estavam brigando lá em cima eles têm um artilheiro do campeonato, o Gilberto e esse é um jogo difícil, mas começamos assim como jogamos contra o Inter um time que marcava muito forte, pressionava muito e tinha transição rápida apesar das peças, o time foi o mesmo, a única troca foi o João Paulo que entrou no lugar do Alan Ruschel e nós produzimos muito bem no começo do primeiro tempo, uma jogada do Juninho Valora que tem sido o craque desse time, não dá pra entender porque ele não jogava com o Lisca, como ele não jogava porque ele é muito melhor do que os meio-campistas que o Lisca vinha utilizando e aí ele, numa ligação de contra-ataque com o Valora ele toca pro Rodolfo, que passa pro Azevedo, que dá só o corte e bate no canto, abrindo pra cá, pro América nós continuamos melhor, o Bahia não conseguia criar muitas chances sem muito volume, e aí, novamente, numa roubada de bola o Valora dribla, infiltra na zaga adversária e mete um chutaço de esquerda marcando contra o seu ex-clube não exatamente esse que estava no Fortaleza, mas antes ele tinha jogado no Bahia tanto que ele nem comemora, e aí nós abrimos 2x0 fora o baile, e aí pensávamos que teríamos um jogo um pouco mais tranquilo só que não, o América nada é tranquilo a nossa zaga, ela não é confiável pois bem, numa jogada ali, meio de falha um pouco desatento, um pouco mais passado a zaga deu espaço, o Eduardo mostrando que a defesa não é muito forte dele ele é facilmente driblado ali e o Rodriguinho marca uma falha do Cavicchioli uma bola muito defensável que ele deixou passar deixando o jogo em 2x1 nesse momento o Bahia ganha força eles ganham ímpeto, vão atacando e numa jogada também criada pela direita deles o Rodriguinho tem a chance com o gol meio aberto ele chuta, ela pega na trave e no rebote o Gilberto cabeceia e o Cavicchioli faz uma bela defesa segurando o placar em 2x1 as expectativas já começaram a ficar um pouco pesadas a gente pensou que vai ser um segundo tempo daqueles de sofrimento mas não, quando voltamos para o segundo tempo voltamos com força total voltamos com bastante ímpeto marcando em cima igual a gente tinha começado o jogo e aí então, numa cobrança de falta o Júnior Valora põe a bola na área o Anderson cabeceia, o goleiro faz defesa ele tenta de novo ter muito sucesso o Bauman pega para o lado e o Ribamar completa para o gol marcando o terceiro gol nosso e dando aquela esperança, dando aquela alegria 3x1 e a gente continua em cima, continua martelando o Mancini mudou o time colocou o Juninho, Alan Ruschel e Sabino para sacar Toscano, Rodolfo e o Felipe Azevedo e deu certo o Juninho pela lateral ali num lance que o Zé Ricardo rouba a bola passa para o Juninho Valora, ele conduz dá a enfiada para o Juninho e o Juninho finaliza marcando o quarto gol poderia ter sido mais o Rodolfo chegou a perder um gol feito antes de sair uma jogada que o Ribamar enfia a bola para ele uma enfiada bonita do Ribamar o Rodolfo pega sozinho, ele vai conduzindo e aí quando o goleiro está saindo nele ele nem chuta, nem cruza faz uma jogada bizonha, um chute horroroso mostrando que ele não tem confiança ele não dá para jogar uma Série A e também o Juninho perde um gol ali já mais para o finalzinho do jogo cara a cara com o goleiro também ele pega e chuta a bola para fora e aí a gente pensa 4x1, goleada, vamos golear isso não acontece com frequência mas aí apagão ali depois 45, o time desligou o motor e o Bahia anotou dois gols com o Gilberto em falhas horrorosas defensivas no nosso time falhas do Anderson que não subiu deixou ele subir sozinho ele marca o terceiro gol depois o Anderson dá uma casquinha na cabeça do Eduardo ela sobra no Eduardo para o Gilberto que chuta, ela resvala no Bauman e entra também fazendo 4x3 e aí, por sorte o jogo terminou logo na sequência e conseguimos essa vitória 4x3 que, bem Escancara mostra que o time vem evoluindo que o Mancini conseguiu resolver o problema ofensivo do time o time tem criado o time tem jogado um futebol muito mais competitivo o Bahia é um adversário de se respeitar mas também escancara um pouco que a nossa defesa precisa de reforços a nossa zaga ela não é uma zaga de Série A e as falhas defensivas que culminaram nos gols do Bahia mostraram isso mas, bem pelo menos ficamos felizes e, momentaneamente estamos fora da zona de embaixamento escrevam aí é um pouco isso o nosso resumo escrevam aqui embaixo nos comentários o que você achou do jogo quem você achou que mandou muito bem quem foi o bala da partida quem você achou que foi muito ruim que foi o Colatino também não se esqueça de dar o like no vídeo se inscrever no canal ok? um abraço e vamos ganhar do Santos também e vamos lá